O apóstolo Paulo está dizendo algo muito interessante, ele está dizendo que todos estiveram a mesma oportunidade, todos estiveram debaixo da mesma nuvem, passaram pelo mesmo mar. Paulo abre o texto dizendo que isso não deve ser ignorado, isso precisa ser visto, avaliado, respeitado, observado, porque o que Deus está querendo dizer é que a oportunidade está sendo concedida para todos, por isso todos estão debaixo da mesma nuvem, passam pelo mesmo mar, têm as mesmas experiências, o que indica que todos eles estão debaixo da mesma oportunidade, porém apesar de todos terem a mesma oportunidade, ele termina dizendo no verso 5 que Deus não se agradou de todo mundo, ou seja, da maior parte deles, e qual é o grande problema dessa estrutura? É que esse é um texto altamente atualizado, porque hoje nós estamos no mesmo lugar, participando do mesmo culto, recebendo a mesma palavra, mas a pergunta é, será que todos nós vamos sair daqui para colocar naquilo que aprendemos em prática? Como é que vai estar nossa família depois de um culto como esse? Jesus não prometeu vida fácil, ele prometeu uma vida vitoriosa, no mundo tereis aflições, o que ele disse é que nós vamos para o embate, vamos para o desafio, mas a igreja é triunfante, o que ele é o dono da igreja, eu não sei o que você vive hoje, mas você veio a este mundo para ser um vencer? Isso, lutando, é assim que funciona, rapaz, Tomás está muito difícil, a metade você pensa que está difícil só para você? Você acha que há um complô no inferno contra você, porque você é alguém altamente especial, e ninguém sofre, só você, quem você acha que é na fila do pão? Pare e pense, então a oportunidade está sendo lançada para todos, sabe o que eu aprendi? Que depois de um tempo, quem não vence, começa a olhar para os vencedores, como se eles fossem predestinados para ganhar, começa a olhar para os felizes, e acha que eles receberam uma oportunidade de Deus única, que você não tem, então qual casamento tem que mudar? O de todo mundo, quem é que tem que prosperar? Todo mundo, não estou falando de enriquecer, prosperar, rico não dá para todo mundo ser, porque senão o sistema quebra, por que pastor que quebra? Claro que quebra, se todo mundo é rico, tu quer lanchar no McDonald's, onde é que mora a menina que atende? Está nadando com tubarão nas ilhas, tu furou o pneu, quem é que é o certo? Borracheiro mudou para Dubai, mano, então que loucura é essa? Mas é prosperidade, é ser feliz, é ver Deus na sua casa, é ver Deus na sua família, é ver Deus nos seus filhos, é ver Deus nos seus vizinhos, é ver Deus nos seus negócios, independente do tamanho, porque a proposta é para todos, mas não é para todos, infelizmente, porque tem uma turma que não pega, o negócio, fica só olhando os outros vencer, e começa a ter raiva, ah, na igreja, todo mundo tem oportunidade, menos eu, no mundo, todo mundo vence, menos eu, todo mundo casa, menos eu, todo mundo faz, nossa, quer chupetinha? Não, se quiser a gente dá uma chupeta, não sei, porque, então, eu queria motivar hoje você, a entender, que você precisa tomar uma postura, de vencedor, porque as oportunidades, são iguais, está na Bíblia, diversas vezes, vamos pegar a Ruth e Noemi, ou melhor, Ruth e Orfa, as duas mulheres com a mesma sogra, olha que coisa extraordinária, Noemi falou para as duas meninas, vão embora garotinha, vocês vão embora para a casa de vocês, casem de novo, reconstruam a vida, ela falou para, qual das duas? falou para qual das duas? era para as duas irem embora, sim ou não? quantas foram? e a outra? e aí? porque tem gente que vai embora, e tem gente que fica, tem gente que vai viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, vai viver fora da curva, vai prosperar, onde ninguém prospera, vai sobreviver, onde ninguém sobrevive, porque Deus é com ele, e tem gente que vai morrer, onde os outros sobrevivem, por quê? porque escolheu morrer, sofre, ao invés de cantar um louvor, canta o quê? não dá mais para segurar, explode coração, ah, para de ver novela, cuidado que você pode estar rindo de você mesmo, escute só oportunidade, as duas tiveram a mesma oportunidade, sim ou não? sim ou não? sim isso, não dá outra olhadinha nisso, uma história contada para Salomão, duas mulheres, grávidas, mãe de menino, prostituta, oportunidade igual para as duas, foi sim ou não? mas uma matou o filho, e a outra? não, oportunidades iguais, é isso que eu quero que você saia daqui hoje, por quê que eu não venço? porque eu sou, com cabeça, e magre, não entrei no propósito, não peguei a visão, não mergulhei, estou com um relacionamento superficial com Deus, vamos para o Novo Testamento, para a gente, não preciso convencer você, de que isso é verdade, quantos ladrões estão na cruz? quantos? e quem é que está lá, entrei isso? o salvador, para salvar quem? para salvar quem? os dois, e que um falou, ou desce daí, poxa, se puder me tirar também, porque eu estou querendo, descer dessa cruz aqui, porque, salvou os outros, e não salva a si mesmo? desce da cruz, e me tira, o outro ladrão falou, rapaz, não fala bestilha não, caramba, não entende nada você, nós estamos aqui, porque nós somos ladrão, esse cara não roubou ninguém, o senhor lembra de mim, quando entrar no teu reino, a oportunidade está para os dois, não sei se, não sei se, é só ensinhar, não sei se, mas não grace,